4x4 4x4 Passos mortais 4x4 Passos envenenados Prefiro no quarto Você no irmão Sambundo molhado Arco dourado Lançando Dados Que fosse estrelado Eu quebro o vaso Meu sosto rachado Torpo condensado Nosso suor exalado Eu quebro o compasso Meu samba rachado Eu quebro o compasso Sou convidado Nosso estrelado Eu quebro o vaso Eu quebro o vaso Eu quebro Eu quebro o vaso Eu quebro o vaso Eu quebro Eu quebro o vaso, meu rosto rachado, o corpo conquistado, nosso suor exalado, eu quebro o compasso, meu samba rachado. O corpo conquistado, doces pesados. Eu quebro o vaso, meu samba rachado, eu quebro o vaso, eu quebro o vaso, eu quebro o vaso. Eu quebro o vaso, eu quebro o vaso, eu quebro o vaso, eu quebro o vaso. Eu quebro o vaso, 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 eu quebro o vaso.